Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu ia até fazer uma análise sobre a atuação do Marlos, foi uma atuação muito boa, uma atuação muito destacável, mas eu preferi deixar pra lá, assim, às vezes analisar uma jogada, uma movimentação, ou até mesmo números, elas podem dizer muito, mas eles não dizem tudo, né? E eu acho que esse jogo do Marlos contra o Tocantinópolis pode parecer muito pouco, mas é muito grande, até eu começo até esse vídeo um pouco emocionado, assim, por constatar o que tá acontecendo, a movimentação que tá acontecendo. Eu sempre falo pra vocês que tudo que acontece no futebol, ele deixa um recado. E quando o Marlos, o Marlos, a gente tem que entender primeiro o significado e o tamanho de, ô Marlos, O Marlos não é um jogador qualquer, o Marlos é um jogador que sai do Brasil como um destaque, um destaque que, por exemplo, o Atlético não tá acostumado a contratar destaques do futebol brasileiro, então já era um cara que a torcida do Atlético, no passado, assim, não é uma engenharia que pudesse estar no clube, sabe? Mas ele volta muito maior. O Marlos é um cara que, como eu conheço as características do Marlos? Eu conheço as características do Marlos vendo a Liga dos Campeões da Europa. Eu conheço as características do Marlos vendo jogos contra a Paris Saint-Germain, contra a Manchester City, contra a Real Madrid, contra a Inter de Milão. Isso é muito grande, mano. Isso é muito grande, sabe? Isso eu que gosto de futebol europeu. Eu sei que não é todo mundo que gosta de futebol europeu, mas talvez o seu filho, ou até mesmo você, jovem, que assiste a esse canal, conhece o Marlos por causa do FIFA, conhece o Marlos por causa do FM, sabe? Não é um jogador municipal, não é um jogador nacional, não é um jogador que o Brasil inteiro tem dificuldade de reconhecer. É um jogador mundial. É um jogador que jogou em outra seleção, tamanha influência que ele tinha sobre o contexto que ele tava inserido. Uma parada é você ser destaque de um clube. Uma parada é você ser craque de um país. Mas você representar uma seleção, sabe? Pensa aí, jogadores grandes brasileiros que representaram outras seleções. A gente pode falar de um Jorginho, que representa a seleção italiana. A gente pode falar de um Deco, que representa a seleção portuguesa. Então a gente conversa lá em cima. O nome Marlos é muito grande. O futebol do Marlos é muito grande. E esse cara, ele dá o seguinte recado. Rapaziada, primeiro de tudo, eu escolhi, eu me esforcei, eu neguei situações pra estar no Atlético. Sabe? O Marlos poderia estar em outro clube. O Marlos poderia estar no Atlético Mineiro. E seria destaque do Atlético Mineiro. Estaria bancando, por exemplo, o Nath Fernandes, com toda a certeza do mundo, porque o Marlos é mais jogador. Sabe? Mas ele quis estar no Clube Atlético Paranaense. O Marlos, ele faz parte dessa torcida. Essa torcida que em alguns momentos é a corneta demais. Mas acho que ninguém tem dúvida, que no final das contas, que é uma torcida que ama muito o clube. Uma torcida que ama demais o clube. Uma torcida que cresce junto com o clube. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Pô, ver a torcida crescendo junto com o clube. É um clube que cada dia acorda maior. Uma torcida que cada dia acorda maior. E eu tenho certeza que o garoto, ou que o pai de família, que tava lá em Tocantins, mano. É longe da realidade do Atlético. Eu já moro longe da realidade do Atlético, da Arena da Baixada. Mas o garoto que mora lá em Tocantins foi ver o jogo e viu uma atuação de dois gols e duas assistências. Ele naturalmente fica impactado com esse jogador, sabe? Eu tenho conversas diárias com meu pai, que meu pai é torcedor do Fluminense. Ele conta como ele fica impactado. Como ele ficou impactado na época com as atuações do Rivelino, que era o grande craque da Copa de 70 e tudo mais, quando passou pelo Fluminense. Então talvez o Marlos tenha plantado um pouquinho dessa sementinha, desse atleticanismo, que em vários momentos não é valorizado nem pelo clube, mas é um sentimento muito grande, numa criança ali no Tocantins, sabe? E o fato dele ter aceitado viajar, um cara que tá acostumado com o Etihad Stadium, que tá acostumado com o Parque dos Príncipes, que tá acostumado com o San Siro, com o Santiago Bernabéu, ele topou jogar no Estádio Ribeirão, irmão. Ele topou jogar em Tocantinópolis, ele topou pegar ônibus, pô, pegar voo com todo o receio que todo mundo tinha vendo o Atlético entrar naquele voo. Olha isso, irmão. Olha isso. A gente tá falando de um cara que comprou o barulho do clube. Um cara que quer conquistar junto com o clube. Um cara que quer conquistar junto com a gente. Cada vibração que o Marlos tem depois de fazer um gol, eu cito ali que poderia ter sido eu, poderia ter sido você, sabe? Acho que até que não, mano. Acho até que não. Porque, assim, a gente, infelizmente, não tem condição de estar lá. E o Marlos, não é que ele não tem condição de estar lá. Ele tem toda condição de estar no clube. Mas ele tem condição de estar em outros milhares de lugares. E ele optou por estar lá. Isso precisa ser valorizado, isso precisa ser repetido, isso precisa ser exaltado de todas as maneiras possíveis. Isso é maior que qualquer análise, sabe? Isso é maior que qualquer análise. Isso não influencia só quem está vendo de fora, sabe? Óbvio que isso influencia quem foi no estádio. Óbvio que isso influencia quem vai ver os gols da rodada do Atlético. Vai ver o Marlos fazendo dois gols e dando duas assistências. Vai falar, nossa, óbvio que isso influencia quem vai estar lá no Twitter e vai ver os números do Marlos. Mas isso influencia também quem está dentro de campo. Quem está no contexto do clube. E, pô, cara, eu vou começar falando do motorista do ônibus, passando para os roupeiros, passando pelo pessoal da comunicação, passando pelo pessoal da análise de desempenho. Imagina, irmão, um cara com a bagagem tática, uma bagagem técnica que o Marlos tem, chegar e dividir ali o vestiário com um analista técnico, um analista tático, sabe? É uma experiência única na vida desse cara. É uma experiência como poucos vão ter de trabalhar com um cara desse tamanho, sabe? E o Atlético ficou marcado por crescer, de desenvolver jogadores. O que eu quero dizer com isso? O Unicão chega aqui de um tamanho e sai daqui de um tamanho. Então, os profissionais do clube acabam acompanhando o crescimento desse jogador. Mas quando chega alguém grande, acho que o sentimento é diferente, acho que o sentimento é de orgulho, acho que o sentimento é outro, mano. O sentimento é outro, completamente diferente. Mas deve ser muito gratificante também. Deve ser muito bom, deve ser muito recompensante, mano, você trabalhar com um cara dessa magnitude, sabe? E eu não tenho nem o que falar com os jogadores, né? Não tenho nem o que falar com os jogadores. Porra, isso aí esquece. Isso aí, cara, você esquece de todas as maneiras possíveis, gente. O Atlético é um time jovem. O Atlético tá montando um time jovem pela característica do clube, pelo entendimento de mercado do clube, sabe? Se a gente for levar em consideração, e o Atlético tem um goleiro jovem, um Atlético que tem um Mateus Felipe Nazar que é jovem, tem um Abner que é jovem, tem um Brian que é jovem, Hugo Moura que é jovem, Coelho, Canóbio, Vitinho, Babi, Jader, Rômulo. Pô, cara, é um elenco jovem. É um elenco que tem muito frescor, tem muito potencial, tem muito teto pra atingir. Mas eu tenho certeza que é muito mais fácil atingir esse teto trabalhando diariamente do lado de um cara como o Marlos. Trabalhando diariamente de um lado de um cara que você sabe que vai agregar o seu trabalho. Contar uma história pra vocês, só pra exemplificar. Na Band, eu trabalhei com uma mulher, com uma jornalista chamada Natasha. Natasha Franco, se eu não me engano. Trabalhei na Band três meses. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer a Natasha, mano. O quanto que ela me engrandeceu com apenas três meses. Quando você trabalha com alguém diferente, você sente, cara, você se sente maior, você se sente mais inteiro ali dentro daquele contexto, tá ligado? É isso que eu tento trazer pra vocês. Como vai fazer a diferença na vida desses jogadores, cara. Como vai fazer a diferença trabalhar com alguém tão inteligente. Como vai fazer a diferença trabalhar com alguém que tem tantos entendimentos de tantas zonas do campo. O Marlos volta, pega a bola no pé dos volantes, em alguns momentos pega a bola no pé dos zagueiros. É um cara que tá mostrando recomposição, cara. Um cara como o Marlos era pra jogar protegido ali como se fosse o último homem, mas ele tá mostrando recomposição. Tá jogando lá atrás, irmão. Tá jogando lá atrás, voltando, buscando, roubando bola. Pega a bola no pé desses defensores, começa a desenvolver jogada, encarar o jogo de frente, tá ligado? Pô, o Marlos tem isso, cara. Eu vou encarar o jogo de frente, eu vou dar o peito e eu vou encarar esse jogo e eu vou ser o cara. Eu vou ser o cara que eu vou passar, mas já vou pedir mais a frente. Tem noção de todo jogo, cara. Teve um lance assim, no primeiro tempo, que tem uma troca de bola ali pela direita, o Marlos dá, recebe, dá, recebe. E quando o jogador, acho que é o Christian, ou o Vitor Bueno, ele vira o corpo, o Marlos já tá pra receber. Porque é um cara muito inteligente, cara. É um cara que tá muitos segundos à frente em questão de raciocínio, tá muitos segundos à frente em questão de técnica. De qualquer jogador que o Atlético tem no elenco, isso não é um demérito nenhum. Teranjo continua sendo um grande jogador, mesmo competindo com um cara desse tamanho, o Canobi, o Coelho, o Atlético tem um elenco foda. Mas precisa ter essa engrenagem central, precisa ter esse cara desequilibrante, precisa ter esse cara que entrega o que o torcedor do Atlético sempre imaginou, um meio a entregar. Em alguns momentos até viu um Ferreira, um Paulo Baia, um Bruno Guimarães jogando um pouquinho mais à frente, um Rafael Veiga. Mas o Marlos acho que é mais diferente, acho que o Marlos é mais completo, acho que o Marlos é mais... é mais história do clube, sabe? O Atlético tá vendo a história do clube acontecer ali, num dos melhores elencos da sua história, pelo menos no papel, e ter alguém que representa o clube, ter alguém tão fechado, tão comprometido com o clube, e com tanta qualidade, e que influencia tanto o clube, o time, o jogo. Sabe? O Marlos não é um cara que chegou pra jogar bola. O Marlos chegou pra melhorar a instituição Atlético Paranaense, melhorar os profissionais na instituição Atlético Paranaense. Então, ter o Marlos, mesmo com todas as ressalvas que eu tinha em relação à capacidade física dele, ter o Marlos é ter um clube melhor. Ter o Marlos é ter profissionais melhores. Então, assim, não dá pra olhar esse cenário e agradecer. Agradecer o privilégio de estar acompanhando um cara tão grande quanto é o Marlos. Espero que a gente viva coisas juntas e coisas muito grandes. Marlins, muito grandes. Você ainda vai levantar uma taça com essa camisa. Não tenha dúvida disso. Valeu? Tamo junto e é nóis.